salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso projeto sequest então aqui o nosso projeto né as cores o objeto vamos fazer um teste para ver como a gente deixou joinha aqui o nosso personagem nosso cenário alguns detalhes né ele se animando beleza tá vamos continuar aqui eu vou aumentar a velocidade deixar um pouco mais dinâmico né com mais legal e vamos fazer agora o controle para gente movimentar nosso personagem já tá aqui no arquivo padrão lá se eu pressionar para cima a gente vai subir o nosso personagem ele só vai até 120 e o y vai estar ganhando 8 fazer o mesmo para os demais se eu pressionar para baixo e ele for menor que 410 a gente vai estar aumentando o y em 8 para a esquerda né a gente vai estar puxando nosso personagem se ele for maior que 10 a posição x vai estar perdendo 8 aqui eu vou colocar entre chaves porque eu vou colocar mais de uma instrução o right mesma coisa se a posição x for maior que 700 a gente vai estar adicionando 8 colocar 10 é porque o comprimento é maior que a altura que é o x e aqui é menor que 700 vamos testar para ver assim a função de controle já tá sendo chamada não preciso por né beleza se movimentando aí para todas as direções só é a joia só que a gente tem que flipar o nosso submarino né temos que trocar a direção dele bom então vamos vamos fazer diferente ele não faz a leitura de assim para poder imprimir o desenho é só a gente inverter a leitura das linhas e ele vai estar desenhando ao contrário então vamos ver se dá certo isso utilizar bastante lógica agora né nosso flip é falso gente começou ali com falso então quer dizer que quando ele é falso ele tá olhando para frente então eu tenho que deixar deixar do jeito que tá mas eu vou colocar uma condição determina a posição do nosso personagem a leitura é o j né são as linhas eu vou dizer que se o flip for falso ele é falso ele é igual a zero então é verdadeiro verdadeiro é igual a 1 uma vez o j é o próprio j beleza basta só colocar a exclamação aqui o j continua do jeito que já tava o flip negado é verdadeiro igual a 1 beleza aqui não vai mudar nada vamos testar compilar aqui né belezinha ó funcionou do mesmo jeito beleza e para mim inverter vou colocar aqui como true se eu executar agora vai dar erro porque ali só vai funcionar se for falso belezinha falso é igual a 1 uma vez j ele mesmo como é verdadeiro ele vai ignorar essa instrução agora para a gente fazer o inverso eu vou estar adicionando o flip sendo verdadeiro que é o nosso caso agora verdadeiro é igual a 1 uma vez qualquer coisa é qualquer coisa então vou colocar aqui a minha instrução que inverte e é o máximo que é o número de linhas vou ter que tirar 1 né menos o j então agora ele vai estar lendo ao contrário ele vai começar pelo máximo e depois vai tirar a contagem do laço for beleza bom aqui eu tenho que tirar 1 né porque o zero também conta e vamos testar vai funcionar mais ou menos ó funcionou só que eu tenho que fazer o mesmo para as cores então venho aqui flip for falso vezes o j funciona ele para a esquerda se caso o flip for verdadeiro a gente utiliza a inversão que é o número de linhas menos o j e a gente tira 1 porque o zero também conta simples né mas tive que pensar aí para poder fazer isso beleza vamos testar para ver joia joia ele imprimiu ao contrário beleza joia joia vamos ver se eu não estraguei nada voltar ali deixa eu arrumar aqui a linha primeiro que eu baguncei beleza beleza esse parênteses aqui nem precisa né não tá fazendo nada vou testar mais uma vez funcionando vamos passar aqui para falso e vamos testar também joia joia beleza agora a gente precisa agora a gente troca o flip na função dos controles mas toda vez que eu pôr para a esquerda o flip é verdadeiro quando eu pôr para a direita o flip é falso e é só isso vamos testar para ver joia joia agora a gente controla a direção do nosso personagem belezinha é isso aí bom agora a gente vai fazer a animaçãozinha das ondas é uma coisa bem simples eu vou criar uma variável aqui chamada anima começando ali com zero e aqui a gente vai estar aumentando o valor dela se ela for maior que cinco a gente volta lá pra zero então vai ser um contador vai contar até cinco pra gente beleza aqui eu vou desenhar a linha ali das ondas são só duas linhas né é uma coisa bem simples vou colocar aqui de 117 até 128 tamanho da screen na cor azul clara fazer uma outra um pouquinho abaixo e vamos testar para ver beleza essas duas linhas aqui uma grande e uma pequena aqui eu vou criar uma variável para a gente poder estar oscilando elas chamar de mr mar e vamos fazer um sorteio ele vai sortear de zero a cinco né acho que é de zero a quatro e aqui embaixo eu vou estar retirando se caso o sorteio for o número dois três pixels da altura da linha a linha embaixo eu vou estar retirando dois pixels se caso o sorteio for o número um se for o três eu mexo na linha de cima se for um eu mexo na linha de baixo vamos testar para ver tá aí ó o nosso efeito sorteio aí aleatório das ondas beleza eu falei que era bem simples aqui embaixo a gente vai fazer as linhas que estão sobre o submarino eu não posso colocar nem as ondas nem estas linhas aqui na nossa foto lá porque a foto é estática e aqui a gente precisa de animar né a gente vai mexer então aqui eu vou fazer uma linha beleza ó ela vai separar o mar das ondas né da superfície vou colocar mais uma linha essa daqui vai estar sendo sorteada também se caso o sorteio for três ela vai se mexer vai mexer só um pixel também é no azul claro belezinha bacana né e para finalizar eu vou colocar mais uma linha abaixo e a linha preta ela que vai dar a impressão de que o submarino está saindo da água né está emergindo ali joia joia bem legal né deixa eu trocar aqui vai ser as linhas da superfície beleza vamos continuar agora a gente vai criar os nossos inimigos ponteirinho ali pc que eu deixei salvo né eu vou trocar o nosso objeto vai ser submarino 2 arrumar as posições dele aqui vai ser de 6 por 3 e a gente tem que criar ele é a mesma coisa do de cima só que com cores diferentes eu podia fazer um sistema para trocar a cor mas vai ficar pior né vai ter muitos detalhes aí então aqui ao invés do número 9 eu vou colocar o número 2 ele simplesmente vai trocar a cor beleza compila aqui só que aqui o tamanho dele também é menor né isso aqui a gente pode controlar por aqui vamos exibir ele aqui com o show pc que aponta para show e vamos fazer um teste para ver joia joia está ali o nosso submarino inimigo depois é só a gente multiplicar ele né dar movimento e tudo agora a gente vai fazer as vidas vou fazer ele atirar mas vou fazer as vidas primeiro vou colocar aqui 3 vidas fazer o mesmo sisteminha que a gente usou no carrinho já temos o ponteirinho aqui vamos criar só um objeto que vai ser o próprio submarino a gente só vai mexer no tamanho deixar ele menor vai ser de 4 por 2 belezinha o resto é tudo igual aqui na hora de exibir a gente só reposiciona eles fazer uma seção aqui para as vidas criar um laço for ele vai contar de 0 até o número máximo de vidas e aqui a gente vai estar empurrando cada uma dessas vidas para frente posiciona em 200 e empurra de 42 e 42 pixels belezinha tem que exibir com o show e vamos testar joia joia estão ali as nossas 3 vidas como eu mostrei se a gente quiser aumentar só vir aqui 12 por exemplo está lá um monte de vidas beleza colocar uma e joia joia bom agora a gente vai fazer a parte mais difícil que são os tiros a gente já fez esse tipo de tiro para o Star Wars ali para o Mega Drive o pessoal quiser aprender a programar jogos para o Mega Drive a gente tem uma série aí bem legal esse tipo de tiro é igualzinho do Star Wars então vamos criar aqui a gente já tem o nosso objeto de tiro a gente vai criar aqui os sprites dele na verdade apenas um caractere que é a cor e eu vou colocar a 9 que é a cor do nosso submarino belezinha aqui eu me viro coloco o objeto de um por um só tem uma peça vamos exibir aqui com o Show tiro que aponta para Show e vamos testar deixa eu colocar ele na posição visível colocar em 100 por 400 joia joia está aí o nosso tirinho deixa ele um pouco maior deixa ele bem maior vai ter a espessura de 2 pixels por 40 beleza é isso aí bom agora eu vou esconder ele ele só vai aparecer quando a gente atirar vamos aqui na função dos controles aqui é bastante coisa a gente tem que verificar que lado que o submarino está quando ele atirou e tem que verificar se o tiro foi embora para poder atirar outra vez porque a gente pode estar trocando de lado então eu vou verificar se eu pressionei espaço e se eu posso atirar o nosso P-Shot que é um boleano se a posição Y for maior que 150 então eu vou passar o P-Shot para verdadeiro estou atirando vou registrar a posição em que o tiro foi dado o lado que a nave estava que o submarino estava e vou posicionar o meu tiro junto com o submarino ele vai sair de dentro do submarino beleza a posição Y nesse tiro aqui do Sequest ela está sempre junto com o submarino a gente pode controlar o tiro também quando se mexe e eu vou dar uma diferença aqui de 21 pixels para ficar alinhado tem o lança torpedo na frente dele né então tem que sair de lá bom não acabou não ainda tenho que verificar qual é a posição que o tiro saiu e se o tiro não passou de menos 50 se ele está visível se isso acontecer então a gente vai puxar o tiro para trás em 25 pixels o tiro é bem rápido vou fazer o mesmo para o contrário se caso essa é a nave está indo para a direita e o nosso tiro for menor que 850 então ele vai estar indo para frente ele está ganhando 25 belezinha também eu tenho que verificar se o tiro sumiu do palco está em menos 40 ou mais de 800 aí eu posso atirar outra vez nosso peixote passa a ser falso tudo isso aqui para o tiro aqui não é a nave que é o tiro né eu vou estar recebendo a posição da nave P1 que aponta para flip belezinha vamos testar para a gente ver joia joia atira tanto para um lado quanto para o outro o tiro só volta a atirar depois que ele sumir tanto sumir para a esquerda quanto sumir para a direita e ele também não atira quando ele está aqui dentro na superfície só atira até aqui belezinha por enquanto é isso espero que o pessoal faça em casa nada de copiar e colar vamos pôr a mão na massa belezinha galera até a próxima aí valeu tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho